Música Boas Splitters sejam bem vindos ao Splitscreen Eu sou o Rui Parreira e hoje trago os Hardware Rivals Um jogo exclusivo da Playstation 4 Aliás produzido por um dos estúdios da Sony Localizada no Reino Unido Trata-se de uma sequela de Hardware Online Arena E como o nome indica Trata-se de um jogo de ação multijogador Eu vou já meter De combate com veículos Que nos lembra jogos como o Twisted Metal Por exemplo, assim só para dar um exemplozinho Basicamente podem escolher um tanque Podem escolher um jeep com uma arma acoplada, por exemplo Escolhem o vosso piloto E depois vão para arenas de combate por equipas Podem ver, tem assim um aspecto assim Está aqui um parado já, começa-se bem Já vi como sendo no meio da partida Aí está, começa-se bem logo Welcome to the party Muito bem Basicamente é um jogo tradicional Com veículos Controlam a mira com o manipulo direito E controlam o carro Neste caso o tanque é muito pesado a virar Pronto, isto que faz marchar atrás rápido Isto é uma espécie de um especial do mapa Em que se vocês não procurarem abrigos Morrem todos, querem ver? Isto é a arma da batice Ok, então Mas no tutorial disse que se procuramos abrigo Não somos atingidos Basicamente o tipo que encontrou é uma bomba Não há muitas, há para aí uma vez Por cada partida Acho que eu não sei quanto tempo é que mora A ficar disponível Mas basicamente É um bônus para quem disparar Quem não se abrigar Ou pelo menos na teoria Era isso que acontecia, ok? Comece bem Os controles não são muito Não são muito precisos É preciso de alguma adaptação Para já porque neste caso o tanque É muito pesado para virar Tem que usar mesmo o travão de mão Querem ver? Se nós virarmos só assim Ele é lento Se vocês experimentarem Travar Ele responde muito melhor Ok? Os controlam a mira com o outro Depois tem a arma principal É um canhãozito Aqui neste caso E depois tem armas secundárias Que são estas medalhas Que apanhamos aqui no chão Estas cenárias são cheias de obstáculos Mas chete isso Uma coisa engraçada no jogo É que Tem elementos de RPG Ou seja Vocês ganham experiência Com as partidas Com o vosso desempenho E depois desbloqueiam Bem Eu estou aqui perdido Realmente estes mapas Temos que ir para campo aberto Podem gastar Sobem de nível E desbloqueiam habilidades novas Como Maior rapidez A centrar A mira nos inimigos Estão a ver? Entre outras habilidades Que eu ainda não Não desbloqueei Além de claro De calques Cores diferentes Também para os carros Viatura Elementos cosméticos Mas também Que ajudam Ok? Não sei o que é que apanhei agora Dá para subir o link Aquilo querem ver Mas não é boa ideia Porque aquilo é um vulcão Aqui de cima Só aqui espetar Os mísseis Eu basicamente estou aqui Explorar o cenário Isto é um boquidinho estranho Este jogo Mas Queria só referir Mais um morto Olha isso Olha isso Mais atrás Mais atrás Não tenho munições especiais Acho que irá bala Eu não devia ter acobardado Porque eu tenho minha energia Quer dizer Tinha Tinha uma armazinha Combates com os tanks Tem que experimentar Depois os jips Muito importante dizer É que este jogo Encontra-se gratuito Se vocês tiverem Uma assinatura Plus Ok? Eu não sei qual é Que é o valor do jogo Mas andará na volta De um jogo digital Sei lá 15, 20 euros Não tenho certeza Não confirmo a informação Mas Se tiverem uma assinatura Plus É um dos jogos Que está disponível Para além do Green Fandango Ok Entra aqui Já no meio da partida Isto tem escudos Depois se eu carregarem Aqui no coisa ao meio Tem primeiro lugar Podem saber aqui A pontuação Mas a minha equipa Está a levar uma tarefa Temos 7 pontos E a equipa B Tem 17 Quer dizer Ok Uma arma especial O minimapa Não é muito Fogo dos anciões Anciãos Até agora Vou para a onda Não tenho tempo Para lá Chegar ali Vai ser mais Caralces Mas isto não Não precisa Isto não é uma cobertura Era mesmo épico Se eu me salvasse Que ia entrar A minha maquia De tempo Não percebo Não percebi Esta No tutorial Supostamente Entramos para dentro De uma base Pronto Mas isto era Naquele mapa Específico Estão a disparar para mim? Estão a minha equipa É parvo Mas que és um parvo Meu Ai dispara para mim Dude Eu sou azul Ok Igual é que não há Friendly Fire Anda normal Quando formos Uma panada Toma aí Uma pazada Que é para prenderes Ah A disparar contra mim Pá Isto está para falar Com os indicadores Ah Isto é fixe Espera aí Afastarem a câmera Como é que eu agora Afacho outra vez A câmera Aqui no D-pad Ok Ok Vamos voltar aqui Outra vez ao jogo Ahm O jogo tem muito Este mapa Tem muitos obstáculos Para o tamanho Dos carros Acabou o mapa Ok Pois claro Não liguem A performance Da minha equipa Entrei aqui em meio De qualquer forma É mesmo para vos mostrar Este jogo Tal como eu tinha prometido Mas ainda fiquei Primeiro lugar Na minha equipa Também dispararam Contra mim E os bazarucos Devem ser Devem ter sido Os primeiros Estão a ver Subiste nível De jogar tudo em português O meu avatar Lá em cima É o Sandokan E há sempre Uma habilidade Uma recompensa Visão total Aumenta o raio Para fixar a mira Em todas as armas Para dar vantagem Ok Acho que sim Por raio Mais um bocadinho XP Está a carregar o próximo Na ronda Enquanto isso Vocês podem Estão a ver Aqui escolher o piloto As melhorias Quero ativar isto Ah só podem ter uma Depois tem motor Cenas de defesa Detecção Arma Então quer dizer Este aumenta o raio Para fixar a mira Em todas as armas Para dar vantagem Este português Está fixo Para fixar a mira Em todas as armas Para dar vantagem Ok Vou fazer esta Eu fixo alvo Mais rapidamente Ok Vamos para a próxima batalha Aqui este mapa Tem muitos obstáculos Os tanques são gigantes Os tanques funcionam bem Campos abertos Estava eu a dizer Que vos tinha prometido No vídeo No blog de Natal Trazer-vos Mais informações E mais vídeos De jogos gratuitos Este é um deles Deste mês Destrói a equipa adversária A sério Faços parte da equipa A Ok Ao menos não sou da equipa B Largar Largar Pô vocês dois Laguardente Preparar Isto tem um aspecto Assim meio cell shedding Muito simples Os jogos Quer dizer Devia ser sempre gratuito Podia andar mais rápido Provavelmente é uma das melhorias Depois Que vão apanhar Então Nossa Está ali um inimigozinho Vamos aproximar mais um bocadinho Manalho assim Um cheirinho Uma salvazinha Vamos lá Vamos lá Morangos Agora que eu vejo Se calhar É fazer mais para trás O que é isto? Ai ele deixou ali uma cena Não sei Pensei que era um Pensei que era um Escudo Que ele tinha ativado Para ele Onde é que andas? Meu Uhuuu Olha Estão a ver Esta base aqui É que é para fugir Da Folha da brisa Deve ser o salto à distância E está cheio de desafiozinhos Malucos Acho eu Preciso é de adversários Quantos é que estão a jogar? 2x2 Isto está fracito E depois o matchmaking Vão carregando Conforme o vosso nível de experiência Vão sendo agrupados Será que dá para apanhar Duas destas? Ok Tenho duas Pessoal Onde é que andam? Opa O mapa é demasiado grande Para tão poucos Para os jogadores Agora neste caso Olha aqui outra destas 3x2 3x2 Light armor Light armor Light armor Vem aqui lá para trás Vou ver ali o tipo mas é da minha equipa O lurking Quis subir a caserna Reverem-me todo Espera aí que eu vou-te ajudar Oi, 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 onde é que está o air strike? Eu não sei se é fixo Ou se é aleatório Ok Tenho que ficar assim Mais ou menos aqui nesta zona Ximpa Nem me tocaste Mais Olho, olho, olho Estão a ver os jips Vira-te pá Já é para aqui Vou arranjar Não é preciso Ah, uma missão Olha cá que eu já te vou dizer Como é que é Que raio de arma é esta? Ah, já sei Esta é a tal canula Toma Pá Sai daí Olha para este gajo É pá Este, este, este meu Este meu companhia de armas É mesmo brutalíssimo Bem, eu vou-me pirar Isto não vai dar nada Não me vou acobardar Mas não vale a pena estar ali Faço assim Toma Ops Toma eu Outro Outro Bites The dust Foste morto Por o MRM79 Ok 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 Estamos a ganhar Quer dizer, também não fiz nada Do jeito da partida Diga-se de passagem Ops 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 De alguém disparar Para mim De onde E estas armas aqui Agora Precisa é de Clientela Para estes missas Né Eu estava aqui A ver um Lá está ele Muito pouco Pá Será que ele me viu Caracias E lá Quer dizer, tu é que o me tacho não foi Obrigado Mais Está aqui uma coisa Para apanhar no ar Mas tem que ser aqui Com o salto Uou Olha aí Estou de lá Dex Ok Mísseis Ah, estava a ver Que me ias roubar Parece aquilo também Não é Não é Ué Lurking Estás bem E vem ele Não devia ter feito isto assim Ah maluco Não é Isto não é fácil, controlar o veículo com um e a mira, o canhão com o outro, não é? O lurking acho que foi à vida, não é? Missões, missões, missões. Ah, tem que saltar. Aburro. Ok. Ui, ui, barulho. Toma que já almoçaste. Está ali, está ali, está ali. Está ali lurking agora. Então meu, este gajo está um bocadinho apazado. Então meu, não está certo. Vamos lá. Mais outro. Mais outro. Vamos lá. Loucura dos reforços. Concluído com 187. Não sei o que é que ele quer dizer, mas... Acho que sim. Ah não é, tem esta arma manhosa. E o tipo não se mexe, ele põe-se... Estão a ver os controles? Isto ganha quem... Quem souber movimentar a veitura enquanto dispara, porque senão... Ah, isto é o... Aqui os ex-lock. Ah, o sacaninha foi-me ali buscar aquilo. Que é isto. Eu acho que isto paralisa os tipos. Estamos a ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Deixe que ali o... O outro, as-druble não perca. Bem, aquele minimap é completamente... Descartável. Quer dizer, não serve para nada. Porque... Porque... Só mostra... A ver se ainda disparava aqui contra um tipo. Estão a ver? Vencedor, Rui Parreira e o Lurking, claro. Parreira levou-te às costas neste vídeo, não é? Neste vídeo, nesta partida. Ainda por cima. Ganhaste, tiveste mais mortos que eu, afinal. Custo-te-os gostar. Mais um troféu para a minha coleçãozinha. Mais um troféu para o Sandokan. Estão a ver estas estatísticas da vossa performance. Ganham um ponto de experiência. Próxima partida. Não vou fazer a próxima partida. Vamos ficar mesmo por aqui. Vamos só ver aqui os bónus. O que é que nos saiu. Aliás, vamos lá para o menu rápido. Só vou mostrar aqui um bocadinho os menus. Estão a ver aqui. Eu acho que há desafios diários. Portanto, há aqui este desafio. Limitado a 4 rodas e canhões até frotar. Restam 3 dias. Dão bónus de experiência adicionais. São os vários modos. Partida privada. Iluminação por equipa. Domínio por equipas. Captura as zonas de domínio mapa. Todos contra todos se entregam. Todos contra todos. Este aqui era fixe. Se vocês gostarem, façam um likezinho e digam-me se querem mais. Que eu mostro-vos aqui outros modos. O objetivo deste vídeo é realmente só mostrar este jogo de novo. Está gratuito. Para quem tiver uma assinatura do Plus. Vão ver aqui as armas. Já vos tenho mostrado isto. As várias. Estatísticas. Podem mudar aqui o fato. Um pá azul. Espadrões assim. Meio tropa. Podem escolher mesmo outra. Desafios. Outras coisas que vos posso mostrar que ainda não vivo. Treinos. Não sei o que é isto. Mas posso depois mostrar. Se vocês quiserem. Ok pessoal. Espero que tenham gostado. Foi só uma pequena amostra. Eu tinha feito só uma partida. Fiz agora uma segunda. Não foi nada mal. Apesar desta última decida só 2 para 2. Isto acho que está para 5 para 5. Eu não tenho a certeza. Façam um like se gostaram. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E vemos-nos no próximo vídeo pessoal. Grande abraço.